Nesta aula vamos conhecer os tempos verbais compostos ou completos, ainda a parte do indicativo que são classificados como perfeitos, sendo eles o present perfect, o past perfect e o future perfect. Começaremos pelo present perfect, formado da seguinte maneira, verbo have mais o participio passado do verbo. É o verbo que nos fala acerca de uma ação que começou no passado e foi completada no tempo presente, no tempo da fala, o que ainda está acontecendo. Exemplo. I've lost my keys. Eu perdi minhas chaves. As perdi em algum momento e elas continuam perdidas. Vamos ver agora o past perfect, formado assim, verbo have no passado, que é igual a had, mais o participio passado do verbo. Usado para indicar uma ação completa e já passada. She had tried many times before giving up. Ela tentou muitas vezes antes de desistir. Ela tentou e depois desistiu. A ação acabou em tempo desconhecido do passado. Quanto ao future perfect, formado assim, verbo auxiliar will, mais o have, mais o particípio do verbo. Ele indica que uma ação será completada plenamente no futuro. Exemplo. I will have left the house when you arrive. Eu já terei saído da casa quando você chegar. Quando você chegar, a ação estará completa. Possível variação. Is gone, has gone. Are gone, have gone. Will be gone, will have gone. Exemplo. She has gone, present perfect. She is gone. Substituição do have por to be. Você Reducido Exemplo. Todo dos pontos. Ação estará .... É. Não fazρό Seja donde está o naturalmente no futurofe . Ela vai ter ação estar mas e a salesman.